Música Ora boas pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo do MPa Neves Aqui numa manhã fresquinha com alguns água-seiros parece Temos que falar destes novos tempos de crise Em que eficiência energética precisa-se Fiquem por aí Pois bem, estamos na segunda semana de Março de 2022 Temos uma guerra entre dois países E isso disputou, como é do conhecimento geral Digamos que uma crise energética Tudo o que é combustíveis fósseis está a subir O gás natural está a subir o preço, está a disparar Isto tudo porque precisamos todos uns dos outros, pelos vistos Então, decidi fazer aqui um pequeno vídeo de conselho, de opinião Como queiram chamar para não me levarem a mal De como podemos ser melhores no nosso dia-a-dia Energeticamente, aqui com as máquinas E eu acho que não é preciso estarmos aqui com gozos, com ironias Em sermos aqui os campeões da estrada Porque se calhar, mais vale começarmos a pôr a mão na consciência Que ao invés de estarmos aqui a lamentar de tudo e mais alguma coisa E a reclamar muitos daquilo que não fazem E que tal começarmos por poupar Custa alguma coisa? Eu acho que não De certeza que a vossa carteira irá agradecer Portanto, a minha sugestão Que é aquilo que eu faço E podem olhar ali para o computador de bordo Mais uma vez lembro que isto é somente uma opinião Um conselho, uma dica, como queiram chamar Se calhar alguns vão começar a gozar Mas se calhar um dia também podem ser que me deem razão Estão a ver a do computador de bordo Não estão 2.9 Isto é um andamento, digamos que normal E porquê? Para já Esta 300 Eu já consegui provar que Em andamento igual a uma 125 Consegue gastar exatamente o mesmo Não preciso de andar aqui com acelerações fortes Nem nada disso E para chegar ao trabalho Se eu sair a horas Eu não preciso de andar a correr Aí que podemos começar logo Por tornar o nosso tempo mais eficiente É pá, se calhar em vez de andarmos de manhã a correr E que tal levantarmos mais cedo? Hã? Se em vez de nos deitarmos à meia-noite Uma da manhã Se calhar Começamos ali por volta das 10 Hã? E que tal? Mesmo para quem tem filhos Os miúdos convêm ir para a cama o mais cedo possível Olha, eu meto o meu na cama às 9 da noite E se possível vou eu também E que tal? Hã? Isto Pois logo de manhã Vocês se souberem organizar o vosso tempo Vocês vão ter mais tempo e exclusão de vir a correr para o trabalho Com isso o que é que eu quero dizer? Vocês podem poupar combustível? Podem sim senhor E se calhar depois já conseguem manter Aquela volta extra Aquele passeio de fim de semana Se bem que vai sempre haver aqueles que podem ter máquinas da empresa Que não pagam combustível Mas ao fim de semana vocês têm que andar com o vosso Quase de certeza Porque isto toca a todos Portanto, e não me venham dizer É pá, eu não consigo andar devagar Conseguem Toda a gente consegue andar devagar Não se justifica Olha aqui o preço A Cepsa da Brunheira em Sintra E é das mais baratas Atenção Porque eu já vi A 98 a 2,20€ Em dois sítios Conseguimos andar mais devagar Conseguimos ser mais respeitosos Conseguimos ter mais civismo Basta estarmos mentalizados para isso Mas como infelizmente em Portugal E falo contra todos Contra mim Contra todos Nós todos temos a mania Todos temos a mania Que somos melhor que o outro Ou porque temos mais O tamanho da coisinha Maior que o outro E temos que provar isso em todo lado Ou porque não temos o mínimo de civismo na estrada É pá E depois vem-se queixar Que os combustíveis estão caros Estão isto Estão aquilo A culpa é dele É do X É do Y Pá Ó meus amigos A principal guerra Está aqui na estrada E a culpa é nossa Porque nós se tivéssemos um bocadinho mais de consciência Não acontecia nem metade da porcaria Percebem Eu Para ir daqui para Lisboa Sintra para Lisboa Eu não preciso estar a desrespeitar os limites legais de velocidade Para já Olha O que é esta ave rara Está aí a fazer Lá está Pronto Contra Contra factos não argumentos Estava eu a falar Aqui o IC19 Para quem não sabe Já tem radares de média De velocidade Portanto Para que Exceder o limite legal de velocidade Digam lá Para que Mas somos assim Então ricos Para andar a despender dinheiro Em multas É bem que depois as autoridades Têm que fazer o trabalho delas Ponto Não é E vejam bem E experimentem Fazer aqui uma estrada Que vocês façam Normalmente E respeitar A sério É o desafio que eu vos lanço E peço-vos que depois deixem nos comentários A sério Experimentem respeitar E pá Não custa nada Metam o computador de borda zeros Para quem tiver Quem não tiver Pá Registe os quilómetros Olha Ele já está aqui É porque houve porcaria Estamos em Rio de Moro Aí Jesus O que é que se passou Para estar aqui É porque há acidente Obviamente que um carro Aqui parado É um gasto absurdo mesmo De combustível Um carro Uma carrinha Um camião Mas pensem nisso Experimentem Pá Sair de casa com tempo Ok Organizar De novo Todo o tempo Que temos disponível É pá Levantarmos mais cedo Se calhar com a cabeça mais fresca É mais saudável Para todos E arrancamos de manhã Calmamente Sem puxar pelas máquinas As máquinas a frio Têm um desgaste diferente É pá São coisas Que todos já deveriam saber Mas é só uma dica Que fica aqui A sério E depois vamos Calmamente para o nosso trabalho Dentro dos limites E a tentar respeitar O mais possível Vão ver que no final Se conseguirem fazer isto Que eu estou a dizer Se eu consigo Toda a gente tem que conseguir Aqui não há Ninguém Melhor ou pior que ninguém É só um bocadinho De consciência Qualquer máquina Consegue ser mais eficiente Não se esqueçam de ver Pressões de pneus É muito importante Porque se tiverem os pneus Abaixo da pressão Isto vai criar mais atrito Estraga-vos os pneus O motor vai ter que consumir Mais para puxar E vocês podem nem se aperceber disso E estão a ter um gasto Desnecessário E hoje em dia importa Porque a gasolina Já passa dos 2 euros Meus amigos E o ordenado Mínimo em Portugal São 700 e poucos euros Se calhar temos que começar Mesmo a pôr a mão na consciência E a sermos outro tipo de pessoas É possível Claro que é Olha eu testei o depósito Hoje é quarta-feira Eu testei o depósito no domingo Depois de fazer aquela volta Pela rápida Já tenho 94 km dos andados A média está aqui nos 2.9 Já teve a menos Eu de manhã consigo fazer Sempre um bocadinho menos Mas assim Vai ser complicado Mas de qualquer maneira Consigo andar abaixo Daquilo que a marca anuncia Esta X-Max tem um consumo Misto anunciado De 3.1 Estou abaixo Com isto vou ganhar Mais uns quilómetros É tão simples quanto isso E eu a testo sempre Quando chega ali a meio Eu não gosto de deixar o depósito Passado do meio para baixo É pá É um hábito antigo Porque se eu tiver algum problema Ainda tenho mais meio depósito Foi assim que eu sempre pensei Não sou daqueles que mete 10 euros Ou 5 euros Ou 5 euros É pá Isso não é nada Hoje em dia cada vez é menos Isso era antigamente No meu tempo de miúda É que eu Punha-se 2 escudos e 50 centavos E andava-se uma semana Eu lembro-me da Aerox levar Com 5 euros ficava o depósito cheio E eram 7 litros Portanto Meus amigos Se calhar temos Nós nos adaptarmos A novos tempos De crise Porque todas as máquinas Hoje em dia Conseguem ser eficientes O suficiente Com isso ganhamos Mais uns quilómetros Se calhar com isso Poupamos a nossa carteira Agora Vejam lá Se isto não dá que pensar Estamos a sair A passar da zona do Cacém Ali à frente São as bombas Vejam Como é que está Este trânsito Olhem só para isto E é que do lado De lado Para Lisboa Sintra Também está ali Parado daquela lado Acaba aqui a fila Mas olhem só O gasto Que existe Aqui É só pararmos Um bocadinho E pensarmos O que é que eu faço Para isso Controla as rotações Lá está Porquê que está aqui Um conta rotações De uma scooter Ou em qualquer motor 2,19€ É só saber Olhar para ali E controlar Eu sei Como é que Onde é que o motor Em cada rotação O que é que ele faz Obviamente Já o conheço bem O punho É só encostá-lo ali Não passa das 6.000rpm Que chega perfeitamente Bem para ir a 100 A subir Pode passar um bocadinho Mas é por breves momentos Não faço arranhos rápidos Não faço acelerações Nenhumas Assim que sejam Mais rápidas Pronto Porque se eu colocar Ali no instantâneo Vejam que chega A andar ali Na casa de um litro Ou um ponto Qualquer coisa Isto tem tudo a ver Com a estrada E como rodamos o punho E se para chegar Ao meu trabalho Com duas rodas Eu consigo gastar 3 litros ou 100 Para que é que eu vou No meu carro Apanhar este trânsito Todo Estragar O carro Porque é mesmo isso E gastar 5, 5,5 6 litros ou 100 Isto num carro já moderno A gasolina Portanto Melhores alternativas Sempre as duas rodas Sem dúvida nenhuma Pois há estas Aves raras Pronto O que é que eu posso chamar Que não gostam De ir aqui Atrás dos outros E aceleram Afundo Aceleram Afundo E ganham o quê Que chegam ao destino E ganham o quê Agora ficas aí parado Que é para aprender Devagar se vai ao longe É um ditado Muito antigo Está aqui a estrada Cortada Pois Fez pim pam pum E neste trajeto Por várias experiências Que eu já fiz Por exemplo Eu Não me vale a pena Sair antes das 8 e meia De casa Não vale a pena mesmo Porque vou apanhar Ainda mais trânsito O IC19 É sempre aquele imprevisto Onde podemos apanhar Trânsito bastante lento Como hoje Em sítios que não é normal Logo em Rio de Moro Ou seja De face O trajeto Praticamente todo Aqui no Pará arranca Não é Mas De bota Conseguimos manter Uma velocidade constante Na casa dos 40 km hora Isto com algum cuidado Isto para quê Para dizer que eu demoro Praticamente sempre O mesmo tempo A chegar Ao meu destino Também naqueles dias Que me arma em campeão Obviamente Uma pessoa vem mais depressa Nota-se bem no consumo Mas bem mesmo E ganho o quê? Um minuto ou dois E pá Será que vale a pena? Se calhar esse combustível Que eu gastei a mais Quase dava para metade De outra viagem E pá Hoje em dia É nessas coisas Que temos que começar a pensar Em vez de gozarmos uns com os outros Em vez de criticarmos E pá Façam essa experiência É sério, por favor E depois deixem-me aqui Nos comentários É pá O MP Aneves Olha Lembrei-me daquilo que tu disseste No meu trajeto Consegui É pá O meu consumo médio Está a baixar bastante É pá É sério Fico bem da contente É pá É para isso que existem aqui Os computadores de bordo Naquelas que tem Obviamente Nem todas o têm Eu quando não tinha Controlava Por uma aplicação Que é o que o Aneves Por exemplo faz A aplicação que eu tinha Ele ficou com ela E ele vai registrando os dados lá Portanto E não é segredo nenhum É basta fazermos Acelerações suaves Pá Não andarmos aqui Como se andássemos dentro de um autódromo Respeitarmos mais E sermos mais Cívicos Coisa que não é o exemplo aqui Mas é aquilo que eu digo também E se calhar agora vou cometer Um grande erro ao dizer isto Se calhar para muita gente O preço do combustível ainda é barato Sério Pensem nisso Eu fico por aqui E a minha média baixou para os 2.8 Estão a ver É possível ou não é possível É só queremos E não andamos a empatar ninguém Um abraço a todos E até uma próxima Fui